Clube 17, fábrica de Matelon Tá escutando no teu som, é ele, DJ Max Toca! Me chama, me chama, me chamou de novo Eu sei que você quer sentar Já tava esquecendo aí você mandar mensagem Brota na minha base que hoje eu vou te atravessar Vem com essa xeré que eu tô morrendo de saudade Acho que todo momento é o DJ Max E bate, e bate Bate, e bate Bate essa pepeca no meu peru com vontade Bate essa pepeca no meu peru com vontade E bate, e bate, e bate E bate, bate essa pepeca no meu peru com vontade Bate essa pepeca no meu peru com vontade E bate, e bate, e bate E bate, bate essa pepeca no meu peru com vontade Bate essa pepeca E solta, e solta, e solta piranha Se joga, se joga novinha O Maxi DJ, o bravo da putaria Se solta piranha, se joga novinha Vai descer na bucetinha, você só coleguinha Vai descer na bucetinha, você só coleguinha Vai descer na bucetinha, você só coleguinha Tu é safadona, tu curte uma putaria Vai descer na bucetinha, você só coleguinha Vai descer na bucetinha, você só coleguinha E bate, e bate, e bate E bate, bate essa pepeca no meu peru com vontade Bate essa pepeca no meu peru com vontade Ai, você que tá ouvindo aí Tá escutando no teu som, é ele, TJ Maxx Toca!